Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Meus amigos, aqui quem fala é o Bill, ilustrador e caricaturista E hoje eu vou trazer um desenho muito legal pra vocês Vou trazer o desenho do campeão da Copa do Mundo, Lionel Messi É isso aí pessoal, mas antes disso eu preciso muito aí da ajuda de vocês, tá bom? Se você já viu aqui no nosso canal, já viu algum vídeo nosso Você vai ver que a gente tem muitos vídeos legais, tá? Se você ainda não viu, clique aqui no canal e assista nossos vídeos Se você já viu, se você ainda não viu, eu peço uma grande ajuda de você Porque sem você aqui o nosso canal não vai crescer, tá bom? Então eu peço que você se inscreva aqui nesse botãozinho vermelho Clique no sininho pra receber todas as notificações do YouTube Pra gente te avisar quando a gente lançar vídeo novo Dê um like aqui nesse vídeo pra fortalecer ele Pro YouTube mostrar pra mais pessoas E se você gostar muito do desenho, compartilhe com um amigo ou com uma amiga, tá bom? Desde já, muito obrigado de coração a cada um de vocês que ajuda o canal, tá certo? Vamos lá pra mais um desenho, vamos desenhar! Tchau! 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 Você gosta de desenhar e tem vontade de evoluir sua arte para um novo nível E poderá mostrar para os seus amigos e familiares o quanto você é bom? Vou te indicar um curso muito top de desenho e pintura Onde você vai poder criar artes inacreditáveis com o seu material escolar O link oficial do curso com desconto vai ficar aqui na descrição desse vídeo E no primeiro comentário Tchau! 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 Meus amigos, já deixe seu like por favor para ajudar aqui muito o canal Se você chegou aqui e já viu o nosso vídeo e ainda não se inscreveu Se inscreve aí para você não perder mais os nossos vídeos Toda semana a gente está lançando vídeos muito legais aqui no canal Beleza? Valeu! Muito obrigado de coração! Tchau! 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 E aí 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 E aí